E avisa que agora o bonde vai tocar o teu louco Avisa pra trazer, não aspira pra chafar Explica pra essas drogas que hoje o vivo é Open Bar Open Bar de amor Open Bar de luz Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu, aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Essa com certeza é uma singela homenagem Da família Gang A um chofé moral Por nome Motoboy Era um comboio louco Mas alguns ficaram pelo caminho Fora dessa o Motoboy Já encontrou seu grande amigo do tupetinho Se foi fazendo o que mais amava Era unidade 088 do gangue Desmanjava talento na madrugada Hoje o sol não apareceu A saudade A saudade bateu Então Motoboy Não dá pra acreditar Que você se foi tão cedo Essa profissão Tem hora que dá medo Sabemos a hora de sair Mas não sabemos a de chegar Como iríamos imaginar Que você iria nos deixar Saudades do caminhão lavado Saudades do pretinho passado Saudades de você, meu chegado Então Motoboy Fica com Deus E manda um recado ao tupetinho Fala que a família dele tá bem Mas a saudade É visita constante E que lembramos dele A todo instante Fala das filhas Que estão crescendo E continua não entendendo O porquê ele se foi Então Motoboy Lembra de nós aí Que lembramos de você aqui Aí com certeza Uma singela homenagem De toda a família gangue Ao eterno Motoboy Unidade Ascenali 088 Porque quem amamos Nunca morre Apenas parte Antes de nós Fica com Deus do Motoboy É pura bucha Mendes Pura bucha Eu espero que demore Porque no mesmo dia Que o tupetinho falou ali Eu disse que Ele falou que ia por aí Eu disse que eu ia junto Mas dividia o túmulo E as despesas Tomara que demore Pra me encontrar ele Mas se for logo a minha vez Com certeza Eu vou partir Com a consciência tranquila E o sentimento De dever cumprido Não deixei nada Pra trás Como se for logo a minha vez Não deixei nem Mas se for logo a minha vez Eu vou partir Eu vou partir